O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEL aprovou hoje as datas do vestibular 2016 e também o calendário letivo que estava suspenso por causa da greve. Luciane Miyazaki. O primeiro assunto a ser discutido e também votado pelos integrantes do Conselho foi o calendário do vestibular 2016, prejudicado pela greve. Com isso, as provas da primeira fase foram marcadas para o dia 6 de dezembro. As da segunda fase serão realizadas no dia 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro. O resultado do vestibular deve ser publicado no dia 21 de março. O segundo assunto foi o calendário letivo de 2015, também bastante afetado pela greve dos professores, depois dos servidores e até dos estudantes. Com isso, o primeiro semestre vai até o dia 25 de setembro. Haverá um recesso entre o primeiro semestre e o segundo, do dia 1º ao dia 6 de outubro. As férias serão realizadas de 23 de dezembro a 6 de janeiro. As aulas do ano letivo de 2015 vão até o dia 4 de março. O ano letivo de 2016 começa no dia 11 de abril. Isso para todo mundo, inclusive para os calouros. Luciane Miyazaki, para o Jornal Tarobá. E o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão também aprovou um outro item importante, que é utilizar o Enem como porta de entrada para 29 cursos de graduação. Serão 580 vagas neste segmento, o que é importante. Muita gente utiliza o Enem, faz o Enem e a Universidade Estadual de Londrina tinha pouquíssimos cursos que se utilizavam desse expediente para entrar na universidade. Agora, avaliando isso, e só agora, talvez, quem estuda na universidade, quem dá aula na universidade, consegue ter a noção exata, consegue dimensionar o que representa uma greve. Os senhores viram aí. Hoje, quer dizer, dia 20 de julho, período que deveria ser de recesso, está todo mundo em aula por causa da greve. E também o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão reunido para discutir calendário que havia sido suspenso, como foi dito, por conta dessa paralisação dos servidores e também dos professores. E mais, nós teremos aulas até o dia 4 de março. 4 de março aí serão interrompidas as aulas. Claro que vai ter aquele recesso no começo do ano, mas 4 de março, gente, encerradas as aulas na UEL. E depois retomadas no dia 11 de abril. Então, fica aí para a reflexão de todos, o que representa uma greve. E quando eu digo reflexão de todos, quem é que sofre com isso? Principalmente os universitários, os alunos. Principalmente eles, mas também suas famílias, suas respectivas famílias, os professores, os docentes, os servidores da universidade. Nós temos aí, nós não falamos ainda de hospital universitário, não falamos de hospital de clínicas, não falamos da clínica odontológica e tantas outras demandas, tantos outros serviços que a universidade presta à sociedade e que também foram prejudicados por conta da greve. Só não vejo um setor reclamando disso. O governo, que deveria estar aí também reclamando por conta dos prejuízos ao cidadão, prejuízos ao contribuinte. Então, amanhã no nosso Primeira Hora, a reportagem completa da Luciane Miyazaki trazendo essas informações do vestibular, o calendário, o calendário da graduação, da pós e também as informações sobre o Sisu, o Enem, que foram as novidades também deste encontro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.